Fala meu povo! Estamos aqui em mais uma atividade avaliativa de Química Geral Experimental professora Ana Cláudia Bernardes da Universidade UFSJ do Capcãs ao Paralpero UFSJ, Universidade Federal de São João del Rey Eu vou falar sobre reações químicas Me desculpem por uma bagunça aqui, se o pacotinho quer ficar em drama, isso é bicarbonato de sódio Vamos precisar de bicarbonato de sódio Um pouco de açúcar Álcool Umas garrafinhas cortadas, vocês vão entender porquê Isqueiro E liquidificador e colher E tem mais um item que está lá fora, geralmente as pessoas usam um tabuleiro de regiária Mas como eu mordo em um lugar que não tem terra, não tem areia, estou concretado Eu usei cinza E o poder da cinza são um material isolante E esse material entre cinza e areia vai influenciar na experiência Eu usei cinza, repulsa a cinza A falta da areia eu repulso com cinza, beleza? Aí galera Pois é, é isso aí, é sobre reações químicas e o nome de ser a serpente do imperador Nós vamos pegar primeiramente Três colheres de açúcar Vou pegar as três colheres aqui, beleza? Três colheres de açúcar Vou pôr no liquidificador Desculpa o tamanho do vídeo É que eu não estou no dispositivo bacana ele fazendo o HD Então ele está sendo VGA Uma Duas Três Três colheres Beleza Agora eu vou pegar uma colher cheia de bicarbonato de sódio Vou tentar pôr no liquidificador Se quiser bagunça, faz nada Colher de sódio Pro lugar, velho Cheio Cretão do chão Vamos colocar dentro do liquidificador Beleza Dentado Para ficar bonitinho Depois disso nós vamos bater bem Quando mais bater, melhor Fica mais misturado Que a experiência Beleza Vamos ver se o liquidificador Viva Beleza Bateu bem Depois de bater Aí que vai um detalhe Fimacinha Depois de bater Nós vamos colocar aqui dentro Essa mistura Aqui dentro da tampinha Vamos socar Vamos compreensar bem Depois nós vamos colocar um pouquinho de álcool Na mistura Vamos tirar ela Socadinha E depois nós vamos colocar lá fora Nesse tabueiro com cinza No meu caso Que é com a aveia E por fogo Ela vai dar as reações químicas Beleza Vou tentar tirar aqui Tirei essa nada palmada Com segurança Não pôr o risco Para acontecer o acidente Tem que ser a tampinha Galera Mesmo Vamos colocar Colocar muito bem Vou fazer esse passo Quatro tampinhas Com o cabo da colher Mesmo você Só que desculpe Se não está dando para ver Muito bem aí É esse aqui Que eu estou fazendo Aqui já vou empurrar o álcool E quando nós vamos colocar nas outras As outras três tampinhas Do mesmo jeito E galera Vamos colocar aqui dentro De um jeito Solta Se não estiver vendo Desculpe aí Mas é porque Estou soltando Legal né Vamos colocar também Só acabando de soltar Está bem moído Só acabando de soltar Vou colocar aqui dentro E só a cara também Beleza 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 Estava ficando pronto Para lá Para não Empatar o nosso vídeo Aqui Que eu estava Mas estava até o olho pequeno Ficou bem moído Está até difícil de socar Mas Vai ter que Colocar o álcool Aí Vamos ver se consegue Deixar isso aqui Kit Está moído demais Galera Agora o último Vou colocar um pouquinho De álcool Para tentar Deixar isso mais robusto Que moeu demais E Colocar um pouquinho De álcool Nesses Nessas substâncias Aqui Vocês estão vendo aí Está tudo cheio Dentro Tudo estão cheio Aqui E aqui também Estou pegando o álcool Beleza Me dá bagunça ninguém repara por favor, evite gravar dessa mesa um pouco filtrando agora vou tentar só acabar um pouco tá absorvendo aqui também aqui já tá quase bom o próximo passo é a gente ir lá pra fora com isso aqui beleza galera já tá quase pronto vou tentar tirar esse daqui então você consegue tirar galera pelo estado para tirar tirei aqui vamos deixar para tirar isso lá fora beleza vou pegar uma vasilha e vou colocar dentro segurança aqui galera como é que tem que ficar ó tava comendo não dá certo mas tá dando certo beleza colocar dentro de uma vasilha por segurança beleza repara bagunça não que é assim mesmo vou tentar tirar as outras aqui espero que não quebra aqui tá tudo moído tá vendo tudo cheio de álcool vou tentar tirar outra também também tirou gravação de mim bagunceira né tá vendo grau e aí galera só me quebrado mas saiu né vai funcionar e agora não vai para fora fazer isso aí e aí e aí galera eu vou levar por segurança mas eu creio que não vai precisar porque já tá bem cheio de álcool aqui não pô eu vou pôr fogo nisso lá fora com isqueiro beleza já que a gente volta falou chegamos ao fundo do quintal galera deixa eu puxar essa vasilha para cá pô a câmera bem mais para trás porque é é meio perigoso mas vamos colocar isso aqui vamos tentar pôr fogo aqui aqui tem muito cuidado de colocar aqui as substâncias lembra como eu falei o certo seria usar areia aqui mas como eu não tenho areia em casa eu usei cinza porque a cinza é um isolante térmico eu vou no lugar concretar não tem areia nem terra a cinza é isolante térmico vai funcionar aqui beleza vamos tentar pôr fogo nesse negócio vamos tentar pôr fogo nesse negócio vamos tentar pôr fogo nesse negócio começou também pegou fogo o outro também pegou galera vai precisar mais um pouquinho de álcool como eu falei trazer o álcool só que eu acertei para poder precisar vamos pôr um pouquinho de álcool para pegar o fogo aqui bora a mão um pouquinho bom bom e aí é e aí hoje e não deu certo eu pensei que não fosse precisar que tava muito cheio de álcool mas precisou que eu falei que ia trazer o álcool e ficar precisado agora sim vamos colocar fogo tá vendo ele já pegou tá vendo esse aqui também já pegou só um que não pegou mas eu creio que tá muito bom mas vai pegar aí galera medida vai queimando as reações que vão se formando e o ácido que vai crescendo aos poucos vai crescendo e para quem não sabe a curiosidade porque as pessoas sabem o açúcar ele fica ele é a maior a composição da açúcar é carbono e água por isso que fica todo preto quando queima ele tentar por isso aqui pega galera muito cuidado vocês viram pelo amor de deus alguma criança que me segue no instagram estiver assistindo e não faça isso por favor que estou fazendo um trabalho da universidade e a intenção aqui é demonstrar as reações químicas não incentivar crianças fazendo brincadeira perigosa no caso esse é o nosso trabalho pessoal vamos esperar queimar um pouquinho aqui e como vocês podem ver está funcionando e como vocês podem ver como eu falei a cinza entre cinza areia e a gente vai influenciar mesmo os produtos que vão usar aqui e aí galera essa é a nossa experiência valeu só esperar queimar um pouquinho aqui e aí a gente pode que depois a gente para o vídeo sóười tá aumentando e aí a gente pode formar fogo aqui e aí e aí está pegando também tá pegando Tenha a calma de assistir o vídeo Tá vendo como é que fica parecendo uma serpente Por isso que o nome dessa experiência é Serpente Imperador Vocês viram, ó Como é que tá parecendo uma serpente mesmo, galera Isso é a reação química entre o bicarbonato e o açúcar O álcool mesmo, ele produz ao fogo Tá vendo, Nioh? Paralmente, tem uma fobia de cobra lascada É tão real essa experiência Parece que uma cobra mesmo que tá nascendo aí Loucura, galera Muito legal essa experiência, viu? Legal demais Estou amando As aulas de química experimental Em que a gente possa fazer um vídeo E filmar Mesmo que eu falei, quanto mais moído ficar Se o açúcar com bicarbonato Que só de melhor Ó, pra vocês verem O resultado foi bem Então, muito bem moído A reação química é que tá funcionando perfeitamente Tá crescendo mesmo Bastante A outra do outro lado não pegou muito fogo não Mas Acontece disso mesmo Mas que legal, hein, gente Que legal mesmo A primeira vez que eu faço Experiência Não tem como é que a gente fosse tão legal assim Bom Tchau, tchau Super legal mesmo Olha como é que parece uma serpente A outra do lado Eu não sei se foi Faltou álcool O que que foi jogar em cima, né Não deu certo Mas Quer dizer que funciona bastante, hein, galera Funciona bastante mesmo Tá nos minutos finais da combustão E pelo menos já tá acabando o material já O comburente parece que já está acabando Mas Muito legal mesmo A serpente do imperador Você que não conhece ainda Indica pros seus amigos O link desse vídeo aí Pois é, galera Essa foi Nossa sexta atividade Valiativa e Química Geral Experimental Disciplina FSJ Componentes do grupo Eu vou colocar na descrição do vídeo E A data de entrega É amanhã, dia 25 de 11 de 2021 Valeu É isso aí